Bom, mas vamos lá, gente, é o seguinte, o que eu estava, eu tinha separado... Vocês viram, só, vocês viram que a CNN descobriu que tem nazista na Ucrânia? Ah, era isso, era isso que eu ia falar, tá brincando. Eles descobriram que tem, não, não que tem, mas que... Batalhão de Azov que defende Mariupol, possivelmente tem neonazista... Possivelmente tem neonazista no Batalhão Azov, é mais uma coisa que você dizer que possivelmente havia nazistas nas SS do Adolf Hitler. Não, o que, o Hitler era nazista? Então, dizem que é possível que ele fosse nazista. Não, está caluniando o cara, daqui a pouco você vai falar que o Goebbels era nazista, que as SA, as SS, que era tudo nazista. Agora, só porque o cara é alemão e viveu naquela época era nazista. Só porque era o dirigente... Só porque, é, usava a swastika no braço e o cara é nazista. Só porque ele fundou a partida. É, dirigiu o campo de concentração, dirigiu grupos paramilitares nas ruas, entendeu? Organizou os camisas pardas... Ah, eu não sei se os alemães naquela época... Botou os comunistas na cadeia e tal. Só porque o cara fez isso, ele é nazista agora? Eu nem sei se eles usavam o termo nazismo, então talvez se eles não usassem naquela época lá... É... Eles não eram nazistas, na verdade, né? Não, não era. Isso aí foi depois. Isso aí foi depois. É calúnia do pessoal que veio depois, lógico. Era um nacional socialista. Como é agora, né? Você vê a CNN. Eu acho, assim, do nosso ponto de vista aqui, a CNN deveria demitir, né? Do cara que escreveu a pauta até o cara que colocou o GC no ar ali, né? Tinha uma cadeia de comando de gente que falou assim, é um negócio sério, tinha que falar assim, ó, meu, o pessoal não sabe, não é responsável. Mas, enfim, lógico que não vai acontecer, né? O Batalhão Azob foi criado em 2014, durante o golpe, e já era nazista naquela época. E, assim, existe um milhão de vídeos, de fotos, de declarações deles, de bandeiras... De bandeira nazista, né? De bandeira nazista. Todo mundo, vários blogs falam, muita gente nas redes sociais sabe, assim, o mundo inteiro sabe que os caras são nazistas. Aí, agora, a CNN vem falar que possivelmente tem neonazistas. E a Folha de São Paulo, recentemente, tinha publicado uma matéria dizendo que o nazismo não é tão grande na Ucrânia como o Putin fala para poder invadir a Ucrânia. Fala que não é daquele jeito também. Não, mas eles fizeram também uma revelação gravíssima, que eu acho que desequilibra a balança totalmente em favor dos, vamos dizer assim, radicais ucranianos, né? Os nacionalistas radicais. Nacionalistas, é, os nacionalistas ucranianos. Que é que, possivelmente, o Putin tinha um amante que é uma ex-ginasta. Eu acho que uma denúncia como essa é capaz de virar o jogo a favor dos, não diria nacionalistas, dos patriotas ucranianos, né? Que eu acho que é o termo mais correto. Que defendem a família tradicional, né? Como pode um cafajeste dele, o presidente, um sanguinário, genocida, ele ainda é um cafajeste, né? Tem amantes por aí. Além de tudo, é mau caráter, né? Assim como o Kim Jong-un, que também tem amantes, várias. O Muammar Gaddafi, na época, quando a OTAN estava para bombardear a Líbia, publicaram na imprensa a notícia de que o Muammar Gaddafi tinha um harem de centenas de mulheres, inclusive de menores de idade, que ele estuprava. Nossa. Viagra para os soldados dele, para quando eles invadissem, cidades de mulheres. Nossa, credo. Veja como é o nível dos ditadores que nós apoiamos. Só que ninguém nunca mostrou isso daí, assim como ninguém nunca mostrou as armas de destruição em massa do Iraque, do Saddam Hussein. Só que sabe, nessa história toda, quem tinha uma amante comprovadamente, eu acho que eu sei. Teve uma candidata à presidenta norte-americana. É verdade, né? Que teve um problema. Ela foi entrar num debate, só que a porta da sala era uma porta comum dessas, não eram aquelas portas duplas do estúdio. E ela parou na porta. Era meio baixa a porta. É, tipo, deu um problema lá, o cabelo dela enroscou, ela não conseguiu passar na porta. Só que quando ela foi candidata, ela não tem problema, não tem importância, né? Não, você acha? Isso daí, é lógico. Acontece. Lógico que a infidelidade do Putin, putz, meu, é uma bomba, né? É uma bomba que jogaram aí na Rússia. É uma coisa absurda. É, então, eles acusam, é interessante, né? Porque a imprensa imperialista, os políticos imperialistas acusam os seus inimigos de fazerem exatamente o que eles próprios fazem. Mas isso é um clássico. Todo mundo sabe a história dos estrotes, do Paraguai, que eles, sim, tinham um esquema de estupro de medo. Não, e a gente estava falando do Bill Clinton, né? O Bill Clinton, ele bombardeou o Iraque, ele bombardeou a Iugoslávia, ele destruiu, dividiu a Iugoslávia. A Madalena O'Bright, que foi secretária de Estado dele, que morreu nessa semana aqui, ela é responsável pela morte de fome de 500 mil iraquianos por causa do bloqueio econômico que impuseram nos anos 90 ao Iraque. Falando justamente que o Iraque violava direitos humanos, tudo mais. E logo em seguida, os Estados Unidos, além de matar 500 mil iraquianos de fome por causa do bloqueio, ainda invadiram e mataram mais um milhão. Mas eles fizeram por bons motivos, né, Vasco? Eles fizeram pela paz, pelo amor. A liberdade. Nossa, a liberdade, a democracia, o petróleo, o mercado financeiro mundial, só coisa boa. E agora eles acrescentaram mais coisas boas, né, a defesa da mulher. É, e quando, nossa, muito mais, além disso tudo, muito mais. Inclusive, a gente vai na Rússia e já... Os negros dependem, né, porque vai dependendo do país. A gente vai na Rússia e vai falar um pouco, a gente já tem inclusive encaminhado aí, entrevistas e reportagens sobre a questão dos homossexuais na Rússia. Vamos ver se é verdade, porque é verdade, porque é tão mal aplicado. Então, também, entra na categoria Fique Ligado na Causa Operária TV para saber mais. Eu não vou... Eu acho que a gente não deve dar spoiler dizendo que a gente vai estrear um programa diário, de segunda a sexta, às três horas da tarde, Roleta Russa, né? Eu acho que a gente não deve falar desse tipo de coisa. Não, que vocês vão fazer entradas pela análise política da semana todo sábado. É, eu acho que o Esquenta, né, não vai receber... Quer dizer, acho que a gente não deve sair dizendo num programa, né, que tá aí esperando a audiência da análise política da semana, chegar aqui e falar assim, não, a gente vai estar aqui todo final de semana, durante o mês de abril, né, para dar as notícias junto. De jeito nenhum. Não vou dizer que a gente vai ter matéria especial no diário Causa Operária, no jornal impresso Causa Operária, né, eu acho que a gente não deve ficar estragando a surpresa, falando que a gente tem mais de 20 itens de pauta para a gente cobrir, né, falando que a gente vai procurar jornalistas, ativistas, políticos, membros do governo. Nem pense em dizer que possivelmente a gente entreviste o Alexander Dugin, que é o... Não, nem fala um negócio desse, pega mal. O cara do globalismo, o cara do atlanticismo e que é um cérebro por trás de Putin, não podemos falar que a gente vai entrevistar isso. Só uma coisinha mais sobre a...